Música Araraquara registra, em média, 80 casos de câncer de mama por ano Boa tarde a todos, seja bem-vindo Para conscientizar sobre o assunto e trazer informações para a população A Câmara Municipal abriu a programação da campanha Outubro Rosa com a realização de uma palestra O evento foi organizado pelo vereador Gerson da Farmácia Autor da lei que inclui o Outubro Rosa no calendário oficial de eventos do município Quanto antes ter o diagnóstico dessa doença, do câncer, mamário é melhor Então não adianta esperar, tem que cuidar e ir no seu médico, fazer suas prevenções A gente comemora, fala Outubro Rosa, mas é o ano todo, tem os exames, vai fazer mamografia Então nosso município tem Então o que eu falo para a população é que procure mais seus médicos, seu ginecologista e faça seus exames O médico Wellington Lombardi, do Ambulatório de Saúde da Mulher Abriu a palestra trazendo estatísticas, orientações de prevenção E relatos sobre o dia a dia no acompanhamento dos pacientes O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres no Brasil Perdendo apenas para o câncer de pele O especialista relatou que o câncer de mama pode ocorrer por vários motivos Como exposição à radiação e a raios solares UVA e UVB Mas também existem outros fatores de risco Um deles é ser mulher, já que a doença é muito mais frequente no sexo feminino 135 casos em mulheres para cada homem diagnosticado Outros fatores são a idade avançada, histórico familiar, o consumo de bebidas alcoólicas e cigarro, falta de atividade física e obesidade O médico ainda ressaltou que o autoexame nas mamas é um método importante para a mulher conhecer melhor o próprio corpo Mas não substitui a mamografia, que deve ser realizada a partir dos 40 anos Por isso que é importante a gente falar do autoexame, não como teoricamente prevenção, mas é para a mulher se conhecer De 10 que eu pergunto na mesa de exame, se ela se toca, 9 falam que não Tem pavor, não, eu não gosto, não sei, não conheço Então a gente tem que estimular no sentido dela se conhecer, conhecer seu corpo Por que a gente fala que o autoexame caiu como exame preventivo? Porque se ela palpar um nódulo, por conceito, o nódulo passa a ser palpável acima de 1 centímetro Então já perdeu a fase de prevenção, porque já está palpando um nódulo Se esse nódulo está aí é porque ele já está presente há uns 6, 8 anos Outra participação na palestra deu ênfase ao apoio emocional ao paciente e a seus familiares A partir da confirmação do diagnóstico Em muitos casos, o paciente tem sintomas de ansiedade e depressão Além de mudança de comportamentos, como a irritação e a revolta Eu sei que eu tenho um processo para ser cumprido, mas como é que vai ser? Como é que vai vir? Porque eu nunca passei por isso, é o pensamento da pessoa Então isso já causa medo, o papel do psicólogo é minimizar esse sofrimento É acolher, dar a mão, segurar a mão Olha, você vai passar, não é um processo fácil Mas você não está sozinho A gente vai caminhar junto, lado a lado E dar apoio também para o familiar Como esse familiar vai lidar com esse paciente Como ele vai ouvir E você sabia que o acompanhamento de um dentista é fundamental durante o tratamento de câncer? As sessões de quimioterapia e radioterapia podem comprometer a saúde bucal Conforme explicou este especialista A saúde bucal e o acompanhamento do dentista no paciente Está sendo submetido ao tratamento ecológico Ele é muito importante por conta das manifestações sistêmicas da cavidade oral E sabemos que a cavidade oral tem uma grande quantidade de bactérias E uma dessas infecções pode comprometer o tratamento do paciente Levando a uma complicação sistêmica A palestra foi transmitida pela TV Câmara E continua disponível para ser assistida na íntegra Nas páginas da Câmara no Facebook e no Youtube Nas páginas da Câmara no Instagram Nas páginas da Câmara no Facebook e no Youtube Nas páginas da Câmara no Facebook e no Youtube Nas páginas da Câmara no Facebook e no Youtube Nas páginas da Câmara no Facebook e no Youtube Nas páginas da Câmara no Facebook e no Youtube Nas páginas da Câmara no Facebook e no Youtube Nas páginas da Câmara no Facebook e no Youtube